Sem a presença de todos vocês, como o Hélio falou muito bem, sem a presença de vocês não seria possível organizar. E também a diretoria, o presidente, em especial a Alma, que dedicou esse tempo todo. Quando ela começou a fazer, eu falei, eu dava, eu acho que você não vai conseguir, que não vai dar nem mais 12 números. E para a minha satisfação, ela conseguiu, falou com muito empenho, a Almanel também, a Altina, a esposa e todos. E espero que isso transcurra da melhor maneira possível e essa festa vai ser maravilhosa. E a partir de hoje, nós teremos todos os anos a participação que queremos também que sejam todos os anos. Que todos os anos vai ter, às vezes até duas vezes no ano, quando eu não conseguir fazer, dependendo da situação. Muito obrigado a todos.